Então, vamos a isso. Foi o que as paróquias de todo o país comunicaram com toques de sinos e iluminação de monumentos a 23 de abril, pelas 20 e 23, quando se assinalaram os 100 dias para a Jornada Mundial da Juventude. Música está no ar. E tu, do que estás à espera? Vem viver a alegria do encontro da Jornada Mundial da Juventude. Nesta contagem decrescente para a edição de Lisboa, a iniciativa foi um convite a todo o país e a todo o mundo para que ninguém deixe de fazer parte deste evento único em Portugal. Ainda por ocasião da data simbólica, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, foi recebido pelo Papa Francisco numa audiência no Vaticano. Durante o encontro, o pontífice gravou uma breve mensagem aos lisboetas, a quem agradeceu por todo o trabalho na organização do evento. Quero saludar-vos a vocês, lisboetas, que estão trabalhando tanto para preparar este encontro da Juventude. Estou contento de voltar a Lisboa, a Portugal. Estou contento com o que estão fazendo. E perdónenme do lío que se lhe vai armar entre vocês. Gracias por ser acogedores. Gracias por poner ilusão em esta apertura do coração. Em Coimbra, a celebração coincidiu com a peregrinação dos símbolos pelo território de Cesano e contou com um programa festivo com missa, concerto e um momento de oração e reflexão na Sé Velha. Música Música Música